E também passa sozinho Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor I don't wanna waste in vain for your love I don't wanna waste in vain for your love I don't wanna waste in vain for your love Música Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela si no estás